Vila, o Baleia Rossi do MDB é um bom nome para competir à altura com Arthur Lira, que é um nome forte no centrão? Parece que sim, essa referência que ele fez ao doutor Ulisses é um célebre discurso, até no meu livro de discurso, no dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. O doutor Ulisses dominava muito bem a língua, conhecia a história, foi um grande parlamentar, e esse é um grande discurso como aquele, navegar é preciso viver, não é preciso, em 1973, quando ele foi anticandidato. Um célebre discurso também. O Baleia Rossi, nós temos duas candidaturas, uma do governo, que é o Arthur Lira, de Alagoas, e outra o Baleia Rossi, que vai construir, está construindo sua candidatura de oposição ao Arthur Lira. E por que é importante tudo isso, a presidência da Câmara? Além daquilo que nós acompanhamos de forma cotidiana, é a questão do impeachment. O Jair Bolsonaro sabe que a sua sorte está sendo jogada no início de fevereiro. Se for eleito o Baleia Rossi, ele está próximo do impeachment, porque não faltam motivos de impeachment do Jair Bolsonaro. Se você comparar com o Fernando Collor, com o Dilma Rousseff, ele já extrapolou isso ao cubo. A grande questão é que a presidência da Câmara é que abre o processo de impeachment de acordo com a Constituição. Reza a Constituição que quem autoriza o processo à Câmara, crime de responsabilidade, quem processa e julga é o Senado. Segundo a interpretação de 1992 e 2016, é o presidente da Câmara que autoriza a comissão. A comissão é criada proporcionalmente pelas lideranças dos partidos políticos. E a partir dali se alege um presidente, um relator e a comissão se constituem e seguem a vida. A interpretação é essa. Por quê? Desculpe ter estendido um pouco a explicação. Porque nós não temos, por incrível que pareça, 32 anos depois, uma lei do impeachment para a Constituição de 88. O que nós temos é a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que é para a Constituição de 46. Os juristas consideram que ela foi recebida pela de 88. Porém, se você comparar os dispositivos da Constituição de 88 e a Lei de 50, tem problemas. Então, você fala para o seu deputado, para o seu senador, elaborar uma proposta de lei do impeachment, que na hora que precisa, fica uma complicação danada. E esse rito foi estabelecido em 92, repetido em 16, por decisão do STF. Vila, nesse momento, qual é o peso do apoio do presidente Bolsonaro nessa eleição? É, ele está jogando toda a máquina do governo, prometendo ministérios, verbas e outras cocitas más. Dentro daquela infeliz tradição, do qual ele é parte, da velha política, que uma eleição do Legislativo tem de ter a presença do Executivo cooptando deputados. Isso é péssimo, isso é um verdadeiro horror. O Legislativo é um poder autônomo e deveria, ele próprio, escolher a sua liderança sem a pressão do Executivo. E qual o peso, mesmo que indiretamente, da prisão do Crivella nessa eleição para a Câmara? Ah, o Marcos Pereira, presidente dos republicanos, era um dos pré-candidatos, mas resolveu apoiar Arthur Lira. Então, essa questão, ela está presente, porque há também uma discussão sobre, que é a questão chave no Brasil hoje, que é a questão da transparência, da luta contra a corrupção. O Bolsonaro está do lado da corrupção, ele é produto da corrupção. O filho dele, Flávio, é corrupto, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Que o pai é o chefe da organização criminosa, e isso é evidente. Por isso que ele sabe, se for eleito um presidente da Câmara que ele não controle, abre-se um processo de impírito. E eu abri, é igual quando estoura uma barragem de uma represa. É uma inundação. Acabou, esse governo acaba pelos crimes. E por quê? Porque vai coincidir várias coisas. Crise econômica, desemprego. A Covid-19 vai estar lá nas alturas, né? E aí, a incompetência dele chega ao extremo. Ele é um homem de 500 palavras, que mal sabe entender. Ele tem poucos neurônios que se comunicam um pouco entre si para piorar a situação e não entende nada do que nós estamos vivendo. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Vamos ver. Eu, como brasileiro, hoje, torço pelo Baleia Rossi. Agora, rapidamente, para você, Bolsonaro não chega ao fim do mandato? Não, eu já falei isso desde o ano passado. Não sou pitonista, não estou no Oráculo e Délfice, nem na Grécia Antiga. Mas, para o bem do Brasil, pelo impeachment, que é o único instrumento que os democratas e republicanos têm, ele não vai chegar até o final do mandato. O Brasil não aguenta mais dois anos de caos, de destruição do nosso destino nacional. É impossível. Não vai acabar o mandato. Não vai acabar o mandato.